Queridos, Deus colocou força para o meu coração e ele mandava eu falar assim para alguém, a novidade na tua vida será grande. Presta atenção no que Deus está falando com você. A novidade na tua vida será grande, vai ter mudança aí, vai ter transformação aí. Deus falava assim, a mudança na vida dessa pessoa vai ser grande, a novidade vai ser grande. Estou mudando tudo. Deus está falando com você, Deus te trouxe até aqui. Porque Deus tem resposta para a tua vida. Ele fala assim, filho, esse momento que você está passando não vai impedir o que eu tenho que fazer na tua vida. Esse deserto não vai acabar com o teu sonho. Esse cenário não vai acabar com o teu sonho. Não deixa as vozes negativas tirar o teu sonho. Não deixa as vozes negativas, o cenário, o resultado de agora, tirar a tua esperança. Porque a novidade na tua vida vai ser grande e eu vou fazer tudo diferente, tudo novo. Deus fala assim para alguém. A novidade na tua vida vai ser grande e não vai demorar não, vai ser em pouco tempo. Levante a tua cabeça, comece a sonhar, comece a ter esperança. Porque neste momento você está passando por tanta dor que você fala, não consigo ter esperança. Você está passando por um momento tão difícil que você fala, não consigo nem ter sonho. Você está passando por tanta decepção que você fala, não consigo ter sonho. Mas Deus fala, não deixa esse cenário tirar o teu sonho daqui dentro, porque eu vou mudar tudo. Eu sinto a presença de Deus porque Deus está falando com alguém. Eu sinto a presença de Deus porque Deus está falando com alguém. Deus está falando assim, filho, a novidade na tua vida vai ser grande. Filha, a novidade na tua vida vai ser grande. Eu vou mudar tudo. Vou mudar a humilhação para a honra. Vou mudar a enfermidade para a cura. Vou mudar a situação aí de desprezo para a honra. Deus fala, aqueles que te desprezaram, não é o teu fim. Muitas vezes fala, estou aqui só, eu dependi tanto dessa pessoa. Deus está falando para mim desse jeito. Que alguém falava assim, eu dependi tanto dessa pessoa, eu acreditava tanto nela. Eu confiava tanto nela como amigo. Eu confiava tanto nela como alguém que me ajudava. Eu confiava tanto nela como alguém querido. Mas se afastou de mim, eu não sei mais o que vai acontecer de mim. Deus fala, não é o teu fim. Eu estou com você aí. Estou com você aí nessa enfermidade. Estou com você aí entre o desemprego. Estou com você. E a notícia está chegando na tua vida. Que a novidade vai ser grande. E eu vou mudar tudo, filho. Eu vou mudar tudo. Não abaixa tua cabeça. Está vindo grandes coisas para a tua vida, queridos. A palavra de Deus fala que a Agar, ela morava numa casa que não era dela. Ela era serva de Abraão e de Sara. Estava ali, ela tinha um filho com Abraão. Mas não era nada dela ali. Mas Deus tinha uma nova história para a Agar. E o deserto veio para a vida dela. Mas eu imagino que quando Sara falou para Abraão, manda a Agar embora com o filho dela, Ismael. Eu imagino que a Agar achou que era o fim dela. Quando ela estava indo para o deserto, ela falou, agora acabou o meu sonho, acabou tudo. O deserto não é o fim. O deserto é porque Deus tem algo novo. O deserto é porque Deus vai mudar tudo. Aí esse deserto, ali na frente, eu quero falar algo para você, já está terminando esse deserto. Deus já está enviando socorro aí. E ele fala para você, estou mudando tudo. O deserto não é o teu fim, não. E a Bíblia fala que Abraão mandou a Agar embora com Ismael para o deserto. E lá no deserto, a Agar viu o filho dela ali morrendo de sede, de fome. E ela se afastou porque ela falou que o deserto é o meu fim. Não tem mais sonho, não. Não tem mais esperança, não. Se afastou para chorar. E lá no céu, Deus enviou o anjo. E o anjo falou com Agar, Agar. Não é o fim, não, Agar. Deus ouviu o choro do menino. E Deus tem grandes coisas para a vida dele. Vai mudar tudo. Vai ser tudo novo. Queridos, tem coisa que Deus faz em nossas vidas. É porque ele tem grandes coisas. Ele fala assim, vai mudar tudo, filho. Essa humilhação em que você está aí dependendo de pessoas. Vivendo dependendo de pessoas. Vivendo dependendo disso. Eu vou fazer tudo novo na tua vida. A novidade vai ser grande. E a Bíblia fala que foi grande a novidade na vida de Agar e de Ismael. Eu quero ler para você, que está no livro de Gênesis. No capítulo 21, nós vamos ler a partir do 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar. E lhe disse que tens Agar. Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí, onde estás? É que te levanta o rapaz. Segura pela mão. Porque eu farei dele um grande povo. Aleluias. Aleluias. Deus fala. A novidade na tua vida será grande. A novidade será grande na tua vida, filha. A novidade será grande na tua vida, filho. Eu vou fazer tudo novo. Vai ser tudo novo. Vou mudar tudo. Não vai mais viver dependendo de ninguém. Não vai mais viver sendo humilhado. Não vai mais viver dependendo na casa de outros. Vou fazer tudo novo. Você vai ter a tua vida. Você vai ter aquilo que você queria. Você vai viver a tua vida. Não vai ficar mais dependendo dos outros. Vou te tirar dessa enfermidade. Vou te tirar dessa dívida. Vou te tirar da situação de humilhação. Vou te tirar da situação na vida espiritual. Vou mudar tudo. E eu creio. Namá, chui. Namá. Eu creio que Deus está falando com alguém. Eu creio que Deus fala assim. Filho, eu estou tirando as tuas mãos e tirando esse deserto. Estou tirando essa prova. Estou levando para algo bom. Estou levando para algo novo. Estou levando você para grandes coisas como fiz na vida de Agar e de Ismael. Não é o fim o desprezo. Não é o fim a humilhação. Não é o fim. Talvez você está falando que estou sozinha em virar as costas. Estou sozinha. Não, não. Deus fala. Não é o fim, não. Fala assim que tuas mãos do Deus. Visita essa pessoa agora, Senhor. Talvez ela está se sentindo sozinha, Pai. Nesse momento. Bom, Senhor. Fala assim para ela. Grande a novidade na tua vida. Vou mudar tudo. Fala assim. Eu creio. Receba essa palavra. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe a tua vida.